Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém engore Que a galera do Pantera não é mole Grande abraço, nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Pela TV Botafogo, no canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial Vamos falar bastante sobre mais um jogo do Pantera em casa Infelizmente, sem a vitória que todos queríamos Mas o Botafogo segue invicto no Paulistão Itaipava 2015 E dentro da zona de classificação para a próxima fase do estadual O Paulistão e muitos outros assuntos Você vai curtir no programa de hoje Portanto, vamos conferir agora quais são os destaques do Botafogo News Desta noite de quinta-feira E nós queremos contar com a sua participação Mande suas mensagens para a nossa equipe A equipe do departamento de comunicações do nosso Botafogo Mande e-mail para imprensa.botafogosp.com.br Ou garanta sua interatividade pelas redes sociais Mande sua mensagem, sua pergunta, crítica ou sugestão Com a hashtag TV Botafogo pelo Twitter e também pelo Facebook Você vai ter a sua mensagem transmitida aqui no seu Botafogo News E o Conselho Deliberativo do Botafogo oferece aos conselheiros O primeiro curso de capacitação do conselheiro botafoguense Quem traz mais detalhes sobre essa novidade São o presidente e o vice do conselho Augusto Fonseca e Dmitry Abreu Esse curso inclusive foi matéria até na nossa campanha Quando nos candidatamos à eleição do conselho Mas a mesa do conselho sentiu a necessidade de posicionar os nossos conselheiros Das recentes modificações que a legislação desportiva passou nesses últimos anos Aqui no Brasil Então já desde o ano passado Teve a reforma da sala A gente pensa em realizar esse curso Então a ideia é Trazer as novidades Que a legislação desportiva Exige Cobra E até facilita para os clubes A sua gestão E o Botafogo Vive um momento De novos negócios Então acho que é a hora do conselheiro Também participar desse momento O curso Quem vai ministrar O doutor Alexandre Bortolato Ele é especialista em direito esportivo O curso começa no dia 27 de fevereiro Que é uma sexta-feira A partir das sete e meia da noite E no sábado Dia 28 Das nove ao meio dia E depois a cada 15 dias Os módulos Os módulos Estabelecidos Acontecem Então a partir do dia 27 A cada 15 dias Os restantes Os módulos restantes Vão ser ministrados Sabido que Os futuros dirigentes Todos os dirigentes Que passaram pelo Botafogo Os presidentes Saíram Fez de regra Daqui do conselho Então nós entendemos Que nada melhor Que eles conhecessem a legislação Para poder Amanhã e depois Também estarem ali Brigando Para seus futuros Presidentes do clube E a gente entendeu Que precisaria Dessa reciclagem Muitos talvez não tenham Conhecimento da lei Belé E a ideia da gente É bater um papo Tem uma pessoa Que vai dar o curso Que é uma pessoa Muito gavaritada E conhecedora do assunto Eu acho que vai ser Muito importante Para o conselheiro O curso Ele é voltado Especificamente Para o nosso conselheiro Mas como O espaço aqui Da nossa sala É um espaço amplo Ele também está aberto A comunidade botafoguense Os interessados Eles O conselheiro é isento Mas os não conselheiros Eles têm Eles pagando Uma taxa de 50 reais Eles também podem se inscrever Para esse curso E a gente volta A falar agora Sobre o Paulistão Itaipava 2015 Afinal de contas Nesta semana Esperou prazo Para inscrições De novos jogadores Para a competição O Pantera Contará com nove jogadores Revelados em suas categorias De base Integrando o elenco Profissional No campeonato regional Os elencos Dos 20 clubes Do Paulistão Itaipava 2015 Já estão definidos As inscrições Se encerraram Na última terça-feira Dia 11 Com o novo regulamento Cada clube Só pode inscrever 28 jogadores Sendo 25 de linha E mais 3 goleiros Agora Somente os 8 clubes Que passarem Para a fase De quartas de final Do estadual Poderão alterar 4 atletas Da lista Já inscrita Para a primeira fase O Botafogo Fechou a lista De 28 Com a inclusão De dois destaques Do tricolor Na Copa São Paulo De Futebol Júnior O atacante Isaac Prado E o volante João Vitor Se unem a 16 reforços Contratados para o Paulistão Além dos remanescentes Da Copa Paulista Do elenco Do elenco inscrito Para o Paulistão Nove jogadores Foram revelados Pelo próprio Pantera João Lucas Augusto Ramos Carlos Henrique Matheus Mancini Baratela João Vitor Vitor Wesley E Isaac Prado Passaram pela base Tricolor Assim O elenco Botafoguense Para o Paulistão Tem os goleiros Renan Rocha Andrei E João Lucas Os laterais Ronieri Jimenez Denis E Augusto Ramos Os zagueiros Elissa Biá Alisson Carlos Henrique E Matheus Mancini Os volantes André Rocha Bruno Costa Liel Luciano Sorriso Baratela E João Vitor Os meias André Santos Rodrigo Andrade Zé Roberto Vitor E Rafael Chorão Para o ataque Giancarlo Wesley Henrique Diogo Campos Carlão Isaac Prado E o Botafogo News Apresenta agora Os melhores momentos Do terceiro empate Seguido em casa Do Botafogo No Paulistão Itaipava 2015 Confira O que de melhor Aconteceu Em Botafogo 1 São Bento 1 Debaixo de muita chuva A bola rola No estádio Santa Cruz Para Botafogo E São Bento Pantera vai para o ataque A bola passa para o Wesley E chega até Denis Que de canhota Manda a bomba Mas a bola bate Na marcação Denis de novo Na cobrança da falta Enal vai de soco E cai pedindo falta Zé Roberto Pega a sobra E mais uma vez A zaga Afasta o perigo Chance agora Da equipe do São Bento Renan Mota recebe Mas não consegue Fazer o arremate Botafogo no ataque O Wesley é lançado Evita a saída Da bola E Enal Pega com segurança Time visitante Tenta agora com o Eder Cruzamento é feito Mas a zaga Corta o perigo De novo São Bento no ataque O chute é feito Por Renan Mota Direto para fora Lançamento na área Do São Bento Elis Sabiá De cabeça E Enal Pega no centro Do gol Cruzamento de Wesley Jean Carlos Mesmo desajeitado Tenta bater Mas não consegue Acertar o gol Do São Bento Agora O gol do adversário Arremesso lateral Ninguém do Botafogo Afasta E Renan Mota Se abaixa Para tocar de cabeça Para o fundo Do gol Botafoguense São Bento na frente No Santa Cruz Um para o time de Sorocaba Zero para o Botafogo A comemoração Portanto Dos atletas Do São Bento Após o gol Do adversário O Botafogo Não se intimida E vai para o ataque Mais um lançamento Ele autenta E Enal Pega com tranquilidade Jean Carlos Ajeita para o Wesley Arrisco de perna Canhota E Enal Spalma a bola Mais uma chance Perigosa Para o Botafogo Cruzamento na área E Enal Sai de soco Para salvar O time do São Bento Mais uma vez O Botafogo Denis faz o cruzamento Alisson tenta de cabeça Mas a falta Já havia sido marcada Já vemos Lances da segunda etapa E o São Bento Chegando mais uma vez No contra-ataque Com Renan Mota E Renan Rocha Do fogão Salva com o pé Cruzamento na área Do São Bento A confusão é grande A bola sobra mais uma vez Com Rodrigo Andrade Que faz o levantamento E a bola bate No braço Do jogador do São Bento Os jogadores do Botafogo Pedem pênalti Mas nada é marcado Reveja mais uma vez Um detalhe O toque de mão Claro Na área do São Bento E o pênalti Não é marcado Pelo árbitro Antônio Rogério Batista do Prado Escanteio de Denis Mais uma vez A bola na área Elissa Viá de cabeça E Enal faz grande defesa Para a equipe de Sorocaba Lançamento na área Buscando o Giancarlo Na sobra Rodrigo Andrade bate E Marcelo Cordeiro Salva em cima da linha Mais um escanteio A confusão na área Do São Bento Alisson bate E Marcelo Cordeiro Agora corta Com as mãos O árbitro Marca a pênalti E expulsa O ex-lateral Botafoguense Que hoje joga Pela equipe de Sorocaba É pênalti Para o Tricolor Mais uma vez Para você ver No detalhe O Marcelo Cordeiro Meio com o rosto Meio com a mão E o pênalti Foi marcado A chance Para Rodrigo Andrade E ele não desperdiça Terceiro gol Do meia No Paulistão E Itaipava Rodrigo Andrade Deixa tudo Igual no Santa Cruz Botafogo 1 São Bento 1 E corre Para abraçar O técnico Alexandre Ferreira Mais uma vez No replay O gol Botafoguense Na noite Chuvosa Em Ribeirão Preto E aí o fogão Foi para o abafa Wesley Tenta de pé Na esquerda E André Santos De letra Quase marca Um golaço Para o fogão A tentativa De André Santos O estreante da noite Para o Tricolor E mais o Botafogo Jean Carlos Ajeita de peito E André Santos De direita Defesa Segura De Enal Mas o Botafogo No ataque No bate-rebate André Santos Tenta puxar Para a perna Canhota E chuta Direto Para fora São Bento Tenta responder Com Éder E a defesa Fácil De Renan Rocha Botafogo lutou Bastante Mas não conseguiu Evitar O terceiro Empate Consecutivo No Santa Cruz A gente estava Com essa Mentalidade De fazer os nove pontos Infelizmente Por questão De detalhes Nos três jogos A gente não conseguiu Nosso time Nosso elenco Nosso grupo Está consciente Do que aconteceu Nesses três jogos Em casa E como eu disse Na entrevista Do campo Não tem Melhor coisa Que a gente reverter Essa situação Contra um time Contra o Corinthians No sábado Aqui é um grupo Não tem titular E reserva Uma hora a gente Joga com um Outra hora com outro O importante é o elenco Estar fortalecido A gente está com Essa consciência De que perdeu um Perde todo mundo Ganhou um Ganha todo mundo A gente entra no vestiário A gente fica triste Pelo resultado Terceiro empate Em casa Daquele gosto Amargo Que poderia sair Com mais uma vitória Mas é Levantar a cabeça A cobrança A gente vai aguentar Normal E chegar no sábado Contra o Corinthians E reverter Essa situação Porque dá pra ganhar Não tem pessoa Mais chateada Nesse momento Do que eu Em virtude De estar três jogos Sem vencer Eu tenho por mim Que a partir do momento Em que eu resolvo Trabalhar como técnico Eu vou sempre Em busca de vitórias Então me chateia muito O fato da vitória Não estar vindo Principalmente dentro de casa Porém A nossa equipe Continua invicta A nossa equipe Tem ainda uma Uma boa posição Dentro da tabela Então é Trabalhar forte A gente sabe Que a gente tem um compromisso Agora final de semana Perigosíssimo Contra o Corinthians Em São Paulo Porém Partindo desse princípio Em que a gente Sempre trabalha Buscando a vitória A gente vai pra São Paulo Pra conseguir ter um resultado positivo E claro Eu penso que A gente tem Nesse período Um campeonato Muito equilibrado E o mais importante Não perder jogos É pontuar E é o que a gente Tá fazendo Então a gente sabe Claro que tem muito A evoluir A gente sabe Que a gente tem muito A crescer ainda E penso que a gente Teve hoje um jogo Completamente atípico É complicado quando você faz Uma preparação Pra um tipo de jogo Pra uma movimentação Em virtude Da chuva forte Que caiu A gente não conseguir fazer E colocar em prática Aquilo que a gente Que a gente preparou Porém Eu penso que Futebol É pra todo custo Então Independente do campo Está seco Do campo Está molhado É importante Que você vai pra dentro De campo Faça uma boa partida E claro Consequentemente Consiga os resultados Infelizmente não vê a vitória Mas eu penso até Que a nossa equipe Fez uma boa atuação Principalmente no segundo tempo Olha eu não costumo E não gosto De ficar me lamentando Muito não Eu sou muito voltado A trabalho E eu acredito Que a gente tem que estar Sempre levantando a cabeça E trabalhando forte Claro E digo pra vocês Eu saio chateado De jogos assim Por saber Que o resultado Poderia ser diferente A gente poderia ter tido Os três pontos Mais uma vez eu digo É levantar a cabeça Trabalhar Para o jogo Do Corinthians Para que a gente Possa ir em busca Desse resultado Em busca De uma vitória Quer viver a emoção Do Paulistão Comprar ingressos E produtos Com desconto Comprar e aproveitar Promoções Em mais de 30 lojas Da rede de vantagens Seja sócio torcedor Seja Bota fanático Aí portanto Ouvimos as palavras Do técnico Alexandre Ferreira E do meia Rodrigo Andrade Artilheiro do Botafogo No Campeonato Paulista Com três gols Marcados até aqui A gente começa A conferir agora Quais foram os resultados Da quarta rodada Do Paulistão Itaipava Começando Pelo Capifariano Que empatou em casa Com o Mojimirim Pelo placar De dois gols A dois O Penapolense Foi surpreendido em casa Perdeu um a zero Para a equipe do São Bernardo Aldax e Linense Ficaram no empate Em um a um Já o Bragantino Perdeu em casa De virada Para o Red Bull Brasil Pelo placar De três gols A dois O Botafogo Empatou em casa No Santa Cruz Um a um Contra o São Bento Já o Palmeiras Em São Paulo Passou pelo Rio Claro Três a zero No clássico Sansão Tudo igual Na Vila Belmiro Zero a zero Na noite desta quinta-feira Estão jogando Quim de Piracicaba E Ituano Ponte Preta Contra o Marília Já no dia 24 de março Rodada adiada Do Paulistão O Corinthians Enfrenta a Portuguesa O Corinthians Não jogou no Paulistão Nesta rodada Porque estava atuando Pela Pré-Libertadores Contra o time do Onse Caldas Agora na tela Para você curtir A classificação Atualizada Do grupo C O grupo do Botafogo No Paulistão E Itaipava O Palmeiras Lidera com seis pontos ganhos A mesma pontuação Do Botafogo Também tem seis pontos Mas uma vitória a menos Que o time do Parque Antártico Na terceira colocação Está a Portuguesa Com cinco pontos Em quatro O Linense Com dois pontos E na Lanterninha Com a pior campanha Desse Campeonato Paulista O Marília Ainda sem pontuar Na competição E na reta final Do Botafogo News Da noite Desta quinta-feira Vamos apresentar A rodada A quinta rodada Do Paulistão E Itaipava Com os jogos Já começando No fim de semana De carnaval Para você curtir Portanto No sabadão Dois jogos Cinco horas da tarde Começando com São Bernardo e Santos Lá no estádio Primeiro de maio E o nosso fogão O Tricolor de Santa Cruz Enfrentando o Corinthians Pela primeira vez Na história Atuando no estádio Da Arena Corinthians Parada duríssima Para o nosso fogão Mas vamos aí Focados para buscar Uma vitória Fora de casa Ainda no sábado Dezoito e trinta Tem Bragantino e São Paulo Em Bragança Paulista E em Sorocaba Sete e meia da noite São Bento e Palmeiras No domingão Ituano e Capivariano Sete e meia da noite No estádio Doutor Novelli Jr. Em Itu A rodada será completa Apenas na quarta-feira Com mais cinco partidas Mojimirim e Penapolense Cinco horas da tarde Em Mojimirim Marília e Aldax Sete e meia da noite Lá no Bento de Abreu Sampaio e Vidal Sete e meia também Mais duas partidas Português e Rio Claro Na Arena Barueri Linense e Ponte Preta Em Lins E também sete e meia Red Bull Brasil Contra a equipe Do 15 de Presicaba E portanto os jogos Da quinta rodada Do Paulistão Itaipava 2015 Como já dissemos No sábado Cinco horas da tarde Teremos Botafogo e Corinthians Na nova Arena Corinthians A torcida é clara Para que o Botafogo Faça uma grande partida E volte pontuando De São Paulo Para que o time siga Em ascensão No Campeonato Estadual Estamos chegando agora Portanto Ao final do Botafogo News Na noite desta quinta-feira Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Torça bastante Pelo Pantera Nesse sabadão E nós voltamos Na próxima segunda-feira à noite Sempre aqui pelo canal oficial Do Botafogo no Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Grande abraço a todos Um ótimo fim de semana E até segunda-feira Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra casa Ninguém empore Que a galera do Pantera Não é mole Tchau 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 Tchau